Bom dia a todos. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto com o presidente mundial da Shell. Às 15 horas, a presidenta vai receber o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi. E hoje de manhã, a partir das 9 horas, em Brasília, vários ministros de Estado vão participar da cerimônia de abertura do Seminário Brasil 100% Digital. No evento, serão debatidas propostas para aumentar o número de serviços públicos digitais à população e também para aumentar a integração entre a sociedade e o governo federal. Hoje à tarde, o Ministério do Trabalho e Emprego vai divulgar dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, relativos a março. E em Salvador, na Bahia, o ministro das cidades, Gilberto Kassab, vai inaugurar a estação Bonjoá, que faz parte da linha 1 do metrô Soteropolitano, que é formada por três trechos. Ao todo, com a linha 1 e a linha 2, o sistema metroviário de Salvador terá 38 quilômetros de extensão e 21 estações. Daniela Almeida, direto do Planalto.